Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui no aeroporto de Natal, partindo para São Paulo, onde nós vamos fazer a entrega de um instrumento, de um novo parceiro da De Oliveira, Daniel Araújo Pax. Então, estamos aqui eu e meu irmão Zongensis, que está aí por trás das câmeras, fazendo essas imagens para vocês. Então, estamos saindo aqui hoje, vamos encontrar com ele provavelmente daqui a mais um dia, né? No segundo dia que a gente estiver lá, no primeiro dia a gente vai ter alguns compromissos, inclusive vamos encontrar o nosso parceiro Ovo Béis, em Jundiaí, a cidade de Jundiaí. Então, também vamos estar produzindo alguns conteúdos para o Instagram, YouTube também, que vocês vão poder estar vendo aí na sequência. E no dia seguinte a gente vai estar entregando o baixo do nosso parceiro Daniel Araújo, né? Que é mais conhecido como Pax, como eu falei. Então, aqui está o baixo dele. Ele esteve conosco na feira de música em São Paulo, no meio de setembro, e ele testou alguns baixos de Oliveira e ele se identificou com esse aqui. Realmente tem o som com as características que ele gosta. Nós estamos usando aqui um captador M&M na ponte, que tem um som muito definido. Ele, quando é ligado em paralelo, como a gente ligou agora, deixa o som muito gordo, né? Um som mais cheio, definido. Ele também pode ser ligado em série, mas a gente já testou algumas vezes, e para combinar com o jazz bass aqui do braço, realmente em paralelo fica sensacional. Então, captador... Aí, ó... Um abraço e pausa, já a gente está entendendo. Por nada! Voltando... É... Captador de jazz bass no braço, certo? Pré-ramp de Oliveira, aqui nós temos um volume para cada captador. Aqui nós temos o médio, grave e agudo. Chave de ativo, passivo e chave todo em shape, beleza? É... Ele escolheu essa cor, é uma cor que ele gosta muito. Inclusive, se você já o segue, conhece os vídeos do canal dele, vai ver que no estúdio dele, geralmente, ele coloca essa... Essa coloração aqui lá, ele usa muito. Então, é uma cor que ele gosta muito. Então, ele escolheu essa cor. A parte de trás também, ó... Recebeu essa pintura. Beleza? O braço e a escala em maple. Madeira importada. Marcações de abalone aqui na escala. As ferragens gotô, tá? A ponte e a tarraxa gotô. Na cor cosbo black. É uma cor que... É um chumbo, né? Nem é preto, nem é cromado. Ela puxa mais para o chumbo. Ferragem muito top da gotô. As roldanas aqui da correia também, ó. A mesma cor. A gente colocou um escudo de acrílico cristal. Geralmente, a gente faz isso quando um instrumento tem uma pintura translúcida, assim, para não cobrir os detalhes da madeira. A gente coloca esse acrílico cristal para não perder os detalhes da madeira, né? Então, a gente está indo para lá agora. E aí, nas sequências, vocês vão poder ver a gente entregando o baixo ao Paxi. E também vai poder ouvir o som desse baixo aí, testando. E dando feedback, dizendo para vocês o que ele achou do baixo, beleza? Então, vamos nessa. Quase chegando o horário do nosso voo. Então, vamos guardar os baixos aqui e começar a se preparar aqui para embarcar. Fala, galera. Chegamos já aqui no estúdio do Paxi. A gente já gravou o PodPaxi. Eu vou deixar o link, né, Paxi? Na descrição do vídeo. Já entregamos o baixo do homem. Você está doido. E agora eu vou deixar ele falar o que ele achou do baixo. E aí, Gênesis? E aí? Pegue aqui. E aí, carninha? Faz isso não, rapaz. Está aqui, não. Olha o bagzão, nervoso. Tu pensou que estava vindo de Jundia aí com ovo base e o Bachara dele, né? Eu achei. Eu vou nem tirar do bag, velho. Eu vou deixar tu abrir aí. Meu Deus do céu. Não, olha o bag já. Zequinha. Olha esse bag. Você está louco, velho. Vou abrir desse lado. Vou abrir desse lado. Meu Deus. Caraca, velho. Bom. E aí? Você está doido, velho. Você está maluco, velho. Olha isso, Zequicão. Mano do céu, velho. Carlinha. Vai para cá. Carlinha. Olha isso. Tira o quê? Ah, tá. Tirava aí. Nossa, mano. Ainda tem uma correia aqui, peraí. Não, e esse escudo de acrílico, mano? Acho que se colocasse um escudo aí de cor, acho que matava, né? Sim, sim, sim. Ia cobrir os detalhes da madeira, né? Bartolini, ó. Um rambunquer e um singlezão. Nossa, velho. Você está maluco? Olha isso aqui, velho. Tem até a correia zona aqui também. E esse efeito da madeira, mano? É a madeira freezer que chama, né? Ela tem esses detalhezinhos assim. E como você fez para deixar essa cor assim e manter a madeira aparecendo? É uma tinta translúcida, né? Dá para vir? Ah, então, ó. A carninha, a diretora está falando para eu entregar para você e você falar dos detalhes. Aí está certo. A madeira já tem esses detalhes aqui, ó. Sim. Como que você faz para deixar a cor assim? Primeiro a gente pinta de preto. Esses detalhes aqui que você está vendo aqui, ó. Sim. A gente pinta de preto e lixa. Então sai quase toda a tinta. Fica só ela aqui, ó. Dentro dos poros da madeira. Certo? Aí a gente aplica uma resina. Depois a gente aplica essa tinta roxa. Ela é translúcida. Então a gente consegue aplicar a tinta e deixar esse efeito por trás da madeira. Então é a tinta translúcida. Aplica levemente. Atrás é que a gente fecha, ó. É a mesma tinta, só que aí a gente vai e fecha, né? Nossa, mano. Entendeu? Olha isso, velho. As bordas a gente escurece. Então aquela história que eu estava falando lá, né? O corpo aqui está uma madeira menos densa. É de cedro esse corpo aqui. Ela é leve. O corpo é leve. Aí já no braço a gente usa uma madeira mais densa, mais dura, que é o maple. É maple na escala e no braço. Na escala e braço. É importada essa madeira. O maple. E o cedro é nacional. E a gente coloca um escudo de cristal, que é transparente, que é pra não esconder, né? Sim. Os detalhes aqui. Essa obra de arte. A pontezinha lá que você falou que os caras usam pontes safadas. Isso aqui é top, velho. É ponto gotô. É uma ponte japonesa, certo? O ponto gotô, a tarraxa também é gotô. Os captadores da Bartolini, certo? Capitadores americanos. E o preamp é nosso. O preamp do Oliveira. E essas chavinhas são o quê? Essa aqui é de ativo e passivo. Ah, legal. O captador ele é passivo. Certo? Então, assim, originalmente a gente só teria como controlar o volume e colocar um tonizinho pra abafar e dar o brilho. E a gente coloca o preamp. E aí tem essa chave de ativo e passivo. Você consegue... A bateria acabou, por exemplo, você vai, desliga aqui e continua tocando. Só não vai ter o controle das frequências, né? Entendi. Então, essa aqui é a chave de ativo e passivo. E essa segunda aqui é uma chave de Tony Shape, certo? É uma parada que a gente criou também, que é um reforção de grave. Quando liga aqui, treme tudo. Arromba tudo. Aí, Zequinha, se ferrou, Zequinha, agora, ó. Caramba, véi. Aí aqui a gente vai ter o volume de cada captador, o volume desse, aí tem o volume desse. Aqui a gente tem o médio, certo? E grave embaixo. Vou deixar até flat aqui. E agudo em cima. Então, a gente tem os volumes, grave, médio e agudo. A chave de ativo e passivo, a chave de Tony Shape. E esse é o baixão. Atrás aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Tem aqui o box da bateria. Sim. Pra trocar a bateria, né? Tira aqui. E aqui é o compartimento. Ele tá assim arranhado porque é só uma película, é só tirar, tá? Ah, não. De boa. Que você tira aqui. De boa. Tem cliente que pega e diz, ah, tá toda arranhada. Rapaz, a capinha. Eu achei que o Sérgio Gruff tocava pra caramba porque ele estudou. Mas, na verdade, não. É o baixo. É o baixo, é. Mas não é o baixo, não, que eu não sei tocar até hoje. Mano, muito bom, velho. Tudo, regulagem, os detalhes, tanto visualmente quanto o som. Isso é louco, velho. Muito versátil, né, mano? Eu vou ficar te elogiando, mano. Vem cá, me dá um beijão. Só isso, né? Você tá doido, velho. Olha. Maravilhoso, mano. E o carinho que você teve, mano, de pensar no meu som. Que eu curto um som mais médio, sem muito brilho, sem muito agudo. Agora que eu tô me convertendo pro agudo, eu gosto mais do grave, médio, som de ponte, tá ligado? E ele tem o corpo parecido, ele tem esse prézão que deixa ele roncadão. E aí você pôs logo um Bartolini na ponte. Definidão, né, o senhor Bartolini? Você tá doido, velho. Aí me ganhou. E a cor, né, que tem tudo a ver com o seu estúdio, o que vocês passam. E eu sou daltônico, você sabia? Sabia, não. Você se matou pra achar a cor. E se fosse azul, eu ia agradecer por ele. E tu ia agradecer, achando que era... A cor da toca dele? Que cor é a cor da toca dele? Azul. Então, pra mim é a mesma coisa. Aí é? É. Rapaz, se soubesse, eu tinha jogado um preto ali. Não, aí não. Aí a gente consegue identificar. Mas... É... Eu sempre gostei desse negócio de personalizar as paradas. É até uma tática de marketing também, né? Pra as pessoas lembrarem quem é você. Então, eu tô usando roxo desde 2013. E é interessante que marca mesmo, né? Porque o cara olha pra você e já não imagina você usando a tacu, não. O pessoal me marca no Instagram. Quando alguém aparece de preto e roxo na TV, em qualquer lugar que aparece, o pessoal me marca, me chama. Já lembra, né? É, já lembra. Isso é massa. Então, que a galera agora lembre desse... Olha pra esse baixo e lembre de você também. Olha só aqui, ó. Você tá doido. Agora eu vou lembrar dele. E essa sacada do escudo transparente aqui. Porque é tão bonita a madeira que se colocasse qualquer cor aqui ia... Cobrir, né? É desperdiçar o trampo, né? Verdade. Cara, muito bom. Cada detalhe... Cada detalhe das peças dele. Esse gotozão dele aqui, ó. É gotozão. Literalmente, né, cara? Você não tem o que falar, mano. Você tá doido, velho. Vou trabalhar isso. É louco como isso motiva, sabe? O pessoal me vê produzindo... E a galera acha que a gente tá sempre bem. Bem pra tocar, bem pra produzir. E não, velho. Nem sempre a gente tá. Porque, às vezes, aqui no nosso país, a arte é muito desvalorizada, sabe? Então, das poucas vezes que eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro mesmo, ou eu fui roubado, ou alguém arrumou um jeito de me enganar e levar de alguma outra forma. Então, você imagina. Isso já não acontece com muita gente de conseguir furar a bolha, de conseguir chegar num público relevante, falar, pô, agora eu tenho um número que tá me ouvindo, que tá me assistindo. Fazendo o som que gosta, né? Às vezes o cara chega até fazendo o que não gosta, porque precisa se manter. Mas fazendo o que ama, né? Chegar lá é difícil. Sim, aí você chega. E aí você chega, primeiro que... Eu cheguei muito ninchado, muito ninchado. O lance do evangélico, do cara de igreja. No meio gospel tem muito dessa. Pregar que o cara não pode ouvir certo tipo de música. E usar esse certo tipo de música pra produzir um conteúdo pra vender pra essa pessoa. Entendi. Sabe? Então tem muita gente que às vezes pega e copia o groove de alguém do lado de fora e traz isso como um produto gospel. Eu nunca concordei com isso. Eu só gravei gospel na minha vida porque era o que eu vivia. Eu não vivia balada, eu não vivia mulherada, eu vivia dentro da igreja. Eu vou escrever sobre o quê? Eu vou cantar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o que eu vivia, que era igreja. Eu tava de igreja praticamente de segunda a segunda. Só que é louco porque eu fui muito influenciado a não ouvir, a não tocar, a não fazer nada fora dessa bolha. Só que foi louco porque o que me atraiu pro baixo foi o Flea, mano. Foi o Red Hot. Red Hot, né? Tá ligado? O que me atraiu não foi o som gospel. O que me atraiu foi outro som. Então, imagina a frustração de você ouvir. Caramba, eu ia pra casa, eu ouvia os... Eu ouvia os... Eu nem sei se tá regulado, mas só pra te mostrar aqui, ó. Eu ouvia os... Eu ouvia os negócios assim. Como é? E chegava na igreja, mano. Vamos lá. Não, não pode. Pô, você quer brilhar mais que Jesus. Baixa é. Bocejou? Voltou. Então, tipo assim, parecia que estavam me moldando o tempo inteiro e eu achando que tava fazendo errado. Não, não podia fazer. Eu não quero, eu não quero. Eu não posso, tá errado. Eu não posso evoluir. O baixo tem que ser uma coisa que fica atrás, que fica escondida. Sabe? Então, por muito tempo eu lutei com isso e eu perdi. Hoje eu falo, Alain, que eu perdi 20 anos da minha vida produzindo a minha arte num lugar que não me entendem. Sabe? E é muito louco que não entendem mesmo, porque eu fiquei famoso com comédia e o pessoal desprezava a minha música. Entendi. Porque tem muito disso. O cara não entender qual que é a vibe dele, qual que é a linguagem dele. Então, eu fazia groove, mas toda vez que eu ia tocar numa igreja, o pessoal falava, isso não é muito música de crente, não. Isso não é música de culto, não. Faz o seguinte, toca no culto de jovens, no culto de evangelismo. E aí você, caramba, eu devo estar errado. Aí, pô, vou pegar um violão de aço, vou pôr uma camisa xadrez e vou cantar algumas músicas sobre chuva. Que aí talvez eu dê certo. Só que se a arte não vem de dentro, mano. Mas tem mudado um pouco, né? Acho que... É, eu acho que as pessoas estão com acesso à internet, com acesso à informação, as pessoas já estão vindo com um pensamento diferente. A gente, pô, a gente não, que você é mais novo que eu, né? Você tem 26. Eu, pô, eu que vivi nos anos 90, comecei a tocar nos anos 2000, ainda tinha muito mais do que hoje. Então, hoje está melhorando, mas eu ainda tenho muita, eu pego muita gente quadrada ainda que vem trocar ideia comigo e tem medo, sabe? Caramba! Quer fazer outro som e fica com medo de ser. É, na verdade, assim, o cara, ele não encontrou o som dele, ele não encontrou o som dele por ouvir ruído externo, por ouvir o que os outros acham, entendeu? Então, tipo assim, eu não sou preto, eu sei que eu não sou preto, mas eu sei que eu tenho raízes, sabe? E eu sei que quando essa música, embora foi o Red Hot que me chamou atenção, o Red Hot tinha influência, eu fui buscar a fonte. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, busque a fonte, saiba de onde vem o seu som. Para você dominar o suficiente, para você falar assim, é isso que eu amo de verdade. Porque falar que ama, às vezes é, pode ser só uma paixão, um negócio passageiro, tá ligado? Agora, quando você vai buscar a origem das coisas, você fala, mano, essa é minha vida, essa é minha luta, esse é o meu som. Eu quero brigar por isso, eu quero lutar para que esse som chegue nos lugares. Então, eu, ultimamente, né, eu tenho sido convidado para tocar em alguns lugares e às vezes vem uma galera que eu admiro e chega em mim e fala assim, cara, sabe por que eu admiro você? Porque você está lutando por um som que a galera despreza. A galera não quer esse som. Entende? Só que eu acredito que uma hora vai chegar e essa hora vai chegar e essa hora tem chegado. Então, tipo, eu estou muito feliz, mano, porque quando chega uma empresa como a sua e, pô, se preocupa em fazer um instrumento, caramba, mano, que seja a minha cara, que tenha a minha cor, que tenha a minha pegada, eu acho que eu estou no caminho certo, cara. É isso, velho. E aí, o que eu puder também somar para vocês, pode ter certeza que eu vou fazer isso com bastante empenho, porque tudo que eu faço, a Carla sabe, eu sou chato pra caramba. Quando eu pego uma coisa para fazer, mano, eu vou para cima, eu faço, só que eu tenho os meus momentos de pausa, eu tenho os meus momentos de desânimo. Então, até para a galera que acompanha, que ouve a gente, que assiste, é muito importante que elas saibam disso, que não é o que elas estão assistindo, nem sempre é o que elas estão assistindo. Existem os bastidores, né? Sim. Que é a maior parte do tempo. Sim, sim. E às vezes elas olham e pensam que a pessoa tem sorte, né? A pessoa tem sorte. Não foi um trampo. É louco, porque assim, eu estou numa fase muito boa da minha vida e da minha carreira, que eu acho que vai ser legal a gente trabalhar junto, mas você precisa estar preparado, porque os haters estão coladinhos na nossa. Porque eu tenho muito hater fiel, velho, que é a galera que olhou no superficial e não entendeu qual que é a parada de verdade. Tem gente que acredita que eu sou pastor até hoje, tá ligado? Eu virei um cara do mal simplesmente por não negar a mim mesmo. E quando eu falo não negar a mim mesmo, eu estou usando um termo gospel, um termo evangélico, um termo bíblico, né? Que Jesus manda. Negue-se a si mesmo. Só que as pessoas não entendem que o negue-se a si mesmo não é só uma listinha de tarefas que ela deixa de fazer. O negar-se a si mesmo é você parar de olhar pro seu umbigo. O negar-se a si mesmo é parar de pensar só na sua salvação. Não, se eu não tomar isso, se eu não frequentar aquilo, se eu não ouvir aquilo outro, eu vou pro céu. E se eu não cumprir isso aqui, eu vou pro inferno. Não tem... É uma matemática que não bate, sabe? Então, eu consigo ver que através da música, sem rótulo, independente de rótulo, a gente consegue transformar as pessoas. Como um dia eu fui transformado, como um dia você foi transformado. E eu tenho certeza que isso aqui é uma arma, velho. Isso aqui é uma arma de transformação, mano. As pessoas ouvem um som que eu faço, elas se aliviam. Eu tive uma crise de pânico esses dias. Acho que eu vi, você postou, né? E foi muito difícil, foi muito difícil. Porque é muito fácil de julgar quando a gente não sente. E quando eu senti aquilo e eu vi que não é tão simples assim, sabe? Melhora. Não é tão simples assim. Eu fui buscando respirar e olhar pra minha família, olhar pra pegar, abraçar meus filhos. E eu tava num lugar que era maravilhoso. Eu fui descansar, velho. E mesmo assim, tive uma crise lá. E sabe o que é louco? Eu deitei, coloquei uma playlist e coloquei umas músicas de baixo, velho. De baixo mesmo, de baixista tocando, velho. E eu tava mal, mano. Eu tava zoado e eu tava tentando forçar pra dormir. Eu tava cansado já, era 3, 4 horas da manhã. E eu ouvi um som de baixo, de um cara tocando baixo, só baixo, mano. E eu acordei assim, ó. Nossa! Que som é esse? Nossa, que bom! E aí eu falei assim, tô melhor, tô melhor. Então, a gente meio que patenteou a cura como algo que acontece só num lugar, só de uma forma, só de um jeito. E aí você enxerga e entende que o cara que criou isso tudo, ele é tão perfeito, ele é tão superior, que não teria sentido ele limitar isso a apenas algum tipo de religião ou ritual. E é louco porque ele usa o que ele quer da forma que ele quer. E quantas vezes a gente já foi curado por um Djavan, por um Lenine. Quantas vezes a gente já foi curado por um som instrumental sem o cara falar uma palavra. Falar nada, né? E isso aconteceu comigo, sabe? Só que é louco, porque eu posso achar que isso é a cura e ponto final. Mas não. Pode ser que volte, porque crises vêm e voltam. Mas a gente tá aqui pra aliviar as pessoas. Então, se o meu som hoje aliviou alguém, mano, a missão foi cumprida. E amanhã já tem outra pessoa pra gente fazer. E um dia vai ser eu mesmo. E eu tenho que ter alguém fazendo isso por mim também. E hoje vocês fizeram isso por mim também. A gente fica feliz demais por isso. E eu tô feliz também, porque desde que eu vim aqui em setembro e fui muito bem recebido. Foi quando a gente começou essa conversa, essa parceria. E como eu falei, né? Quem entra pra família de Oliveira pra ser parceiro é porque realmente é família. E eu pude sentir isso, entendeu? Que a gente poderia caminhar junto e tá junto nessa, mano. É, quando eu conversei com o Kleber, que o cara chega aqui e fala Mano, você divulgou o vídeo de eu tocando seu cover. E depois você falou aquilo, você me ligou e você me explicou mais ou menos como tinha que fazer. E através daquele vídeo eu ganhei, eu cheguei a 10 mil seguidores. Consegui meu arrasto pra cima. Então passa às vezes, né? Caramba! E fui e me internei e comecei a dar as aulas e não sei o que. E você vê que o cara hoje tá bem, tá ganhando dinheiro. Sabe? Parece que as outras coisas vão fluindo. E o sonho dele era ter um filho aí. A esposa engravidou. Parece que as coisas vão facilitando de acordo com a forma que a gente vai entendendo as situações. E como as pessoas à nossa volta estão o tempo inteiro sendo usadas pra ser ferramenta de bênção. É por isso que eu tô agradecendo você, mano. Porque é muito mais do que fazer um instrumento com a minha cara ou com a minha cor. É fazer um instrumento que seja interessante pra aparecer no vídeo e tal. Mas eu lembro que o Kleber chegou aqui, pô, sentou na minha mesa ali pra almoçar. E ele falou que comentou de mim pra você e tal. E eu falei, é isso. A gente precisa de família que seja família mesmo. Eu vou te falar, eu nunca fiz nada, nada, nenhuma das minhas artes. Eu nunca fiz pensando em seguidor. Eu nunca fiz pensando em grana. Eu nunca fiz pensando em fama. Em outubro agora eu perdi 50 mil seguidores por posicionamento político. Porque hoje existe um posicionamento político que é aceitável e um que é inaceitável. Os dois têm coisa errada demais. Então, a gente não foi feito pra ficar preso em rótulo, pra ficar preso em bolha. Eu sei que sair de uma bolha não significa que você tá totalmente liberto, você tá em outra. E eu acho que a gente tem que escolher bem as nossas bolhas, porque você tentar curar, quem não quer ser curado, é uma merda. Então, é por isso que Jesus veio pros doentes, né? Ele não veio pros sãos. Então, é muito bom a gente poder fazer o nosso trabalho pra quem realmente precisa. E família é isso. Família não é só os filhos perfeitos, sabe? É você aceitar os seus filhos e ter uma convicção que, mano, saíram de você e agora vão ficar até o final. E a gente vai ficar até o final junto. E eu quero de verdade ir até o final junto com vocês. E quero ser um desses parceiros que vocês daqui a um tempo vão falar. É família. O Paco está há 18 anos, está há 20 anos, como o Sérgio Groove, como o Farnay, sabe? Como essa galera que você vê que eles têm mais do que... Eu nunca vi esses caras fazendo propaganda do seu baixo. Nunca vi. É. Os caras fazem o som deles, fazem o que ama, né? Com o baixo. Entendeu? É isso. E é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E a gente tem que se unir com quem realmente ama o que faz. E que quando a gente olha, a gente sabe que a pessoa não está fazendo aquilo só por um interesse, sabe? Só por um interesse monetário ou um interesse qualquer. Mano, o interesse é de ter saúde, continuar trabalhando e continuar produzindo coisas que transformem pessoas. Top, mano. Então agora vamos fazer um som, né? Vamos. Talvez transformar alguém através do seu som, desse vídeo, né? Demorou? Vamos. Fazer um somzão, agradecer já a Carlinha, que está ali no áudio, Gênesis nas câmeras, Zé ali dando todo o apoio também. E você vai ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço. Gênesis, obrigado, Gênesis. Eu não vou nem pedir para a galera seguir nem nada, porque eu vou pedir para tu fazer, que tu já é fera nisso já. Vira a câmera para mim, Gênesis. Ó, segue aí, dê o Oliveira Underline Base. Baixos de qualidade. Baixos que inspiram. Baixos que transformam. Baixos que fazem o seu groove acontecer. Vem com a gente. Vem a própria família de Oliveira, você também. Eu sei que alguns já tem até no documento. Inclusive, minha esposa está lá em cima, é de Oliveira. A minha filha é de Oliveira. O meu filho é de Oliveira. Olha aí. Então, a gente vai encerrar esse vídeo agora com o Pax fazendo um somzão no baixo novo dele. Bora! Então, um abração para vocês. Tchau! 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 Tchau!